Ó, tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Ó, tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? A química é louca, é paranormal Do além, do além Eu decifro seu corpo sem ter manual Vem que vem, vem que vem Te liguei, telefone, deu caixa postal Mas eu não esqueci Eu fiquei balançado com teu visual Uau, você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garota, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem antes te dubiar Então, ó Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai Mexe que mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo menina vai se apaixonar Mexe que mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo menina vai se apaixonar A química é louca, é paranormal Do além, do além Eu desci pro seu corpo CT manual Vem que vem, vem que vem Te liguei telefone, deu caixa postal Mas eu não me esqueci Eu fiquei balançado com teu visual Uau, você me fala que não Mas eu te provo que sim Você duvida se é bom E eu te mostro no fim Eu sei que você me quer Garota, eu sinto no ar Só que você não aceita Sem antes te dubiar Então... Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai Mexe que mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo menina vai se apaixonar Mexe que mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe que mexe comigo Mas só de castigo menina vai se apaixonar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar Tô chegando, hein? Que que é isso, hein? Coisa louca, hein? Mas só de castigo vai se apaixonar Obrigado.